E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. 38 anos que ele está ali enfermo. 38 anos que ele está ali enfermo. 39 anos que ele está ali enfermo. Você precisa aprender a perseverar. Não, eu não tenho pressa em ver as pessoas chegarem antes de mim. Eu quero mais que você chegue. Eu quero mais que você receba o milagre. Eu quero mais que você seja abençoado. Não, não, eu não vou me desesperar se você receber na minha frente. Porque eu não vou sair da fila. Eu não vou parar de bater na porta. Eu não vou parar de perseverar. A qualquer hora, o meu milagre vai chegar. Não saia da fila, cara. Você precisa aprender a perseverar. Não é porque tem gente recebendo na tua frente que você não vai receber. Não é porque tem gente sendo curada que você não vai receber. Não é porque tem gente que já... Não, calma. Você precisa perseverar. Cada pessoa Deus trata de uma forma diferente. Nós não somos iguais em nada. Cada pessoa Deus... Deus nos trata. Deus nos transforma. Deus nos ensina. Você precisa perseverar. Não sai da fila. Porque se você sair agora, você não vai viver o milagre. Tem algo grandioso que Deus preparou para o final desse sermão. Mas se você sair da fila, você não vai se encontrar com Jesus. Não vai embora, não. Jesus está chegando na fila. Não desiste, não. Jesus está indo ao teu encontro. Não para, não. É Jesus que está indo na tua direção. Sua hora vai chegar. Se você não pode sair da fila. Você precisa permanecer.